Olá, seja bem-vindo à TV Guia do Ator. Financiamento coletivo ou crowdfunding? A nova ferramenta de captação de recursos para projetos culturais que está revolucionando o jeito de produzir arte no Brasil. As atrizes Ana Paula Grande e Bruna Nauti contaram como foi a luta para viabilizar a produção da peça Tem Alguém Que Nos Odeia, que só foi possível através do site Catarse, o maior site de financiamento coletivo do país. Diego Heimberg, um dos idealizadores do site, explica como funciona esse tipo de financiamento e quais as melhores formas de viabilizar o seu projeto através do Catarse. Confira! E com alguma dúvida, escreva para a gente ou acesse o nosso site www.guiadoator.com.br Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto